A gente vai falar um pouco de aplicativo de relacionamento, que hoje em dia é uma coisa muito complexa. Quem tem aplicativo de relacionamento aqui? Tem aí, ó. Ah, duvido, gente. Vouquíssima gente, né? Ai, mentira. Esses meninos todos têm. Olha como o pessoal é envergonhadinho. Eu acho que mulher vai muito pra procurar namorado e os boys vão pra procurar sexo. Entendi. E nunca se acham. Você entrou no aplicativo, mas não foi aqui no Brasil. Não. Tem um contexto, ó. Eu sou uma mina preta, gorda, criada na zona sul do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ó. Só corpos maravilhosos, molhados, suados, de biquíni e praia. Então eu nunca fui essa mina, assim, muito desenvolta, que pegava todo mundo, que beijava na boca. Eu era gordinha no Rio. Você era gordinha na cidade? Gordinha lá, mas em São Paulo. Eu estava em São Paulo, na minha casa. Ah, tá. Então em São Paulo deve ter sido melhor. Aqui no Rio, era até aquela coisa. Então eu nunca fui uma pegadora. Nunca tive essa coisa do namorado na escola. Os meninos brigando por mim. Nunca tive isso. Então, quando eu comecei a minha vida sexual, logo eu casei também. Me separei também logo depois. Mas o que eu quero dizer é que eu não era uma mulher assim, pegadora e tal. Eu já achava que eu era maravilhosa no sexo e tal. O contexto é esse, tá? Quando eu fiz uns 35 anos, eu fui morar em Nova York. E aí, quando eu cheguei em Nova York, eu resolvi ligar o Tinder. Eu nunca achei ligado o Tinder no Brasil, porque eu fazia novela, essas coisas que eu sou conhecida, que eu não tinha coragem. Mas em Nova York, ninguém me conhecia. É, eu, hein? E aí, o que aconteceu? Eu tive a minha libertação sexual aos 35 anos de idade, que eu fui descobrir o que era transar. Por quê? Por quê? Fiquei adictiva sexual. Ficou viciada. Fiquei viciada em sexo em Nova York. Mas por que lá, diferente de quê? Cara, então, eu vou chegar lá. Aí liguei e pum. Match. 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 Tudo match. Match, 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 match. Falo, cara, não é possível. Tão te sacanhando. Que metelança é essa? Você querendo meter e o pessoal não mete. Que metelança é essa? Cara, eu aqui, né? Eu não tinha essa coisa dos caras me tarando e não sei o quê. Em Nova York, eu tinha. Eu andava na rua. E os caras, e aqueles caras que é igual a gente fala no filme, que a gente vê no filme. Nova York, Los Angeles, tem muita essa coisa de aqueles negão no gueto assim mesmo. Yo, mama, yo. Yo, mama. Eu passava assim, né? Com risa que era, yo, give me your number, mama. Give me your number. E aí eu dava. Me passa teu telefone, tu dava. E eles, diferente do brasileiro, eles ligavam. E os negão maneiro? Ah, pra mim, é maravilhoso, né? Aqueles caras, sei lá. Aqueles negão do gueto mesmo. E eu morava em Bushwick, que seria mais ou menos, sei lá, Meyer. Sei. Então eram famílias pretas mesmo. Então as ruas eram mesmo, a tiazinha tricotando, o negão, três negão assim, yo, mama, yo. A gente vê no filme do Denzel Washington. Exatamente. É igual, é igual. O Nova York, gente, é assim, as pessoas são lindas, são todas perfeitas, são todas modelas, são todas estilosas, são todas lindas. E todas as nacionalidades, né? Tudo menos que tem lá em Nova York é americano, né? Então era assim, russo, paquistanês, coreano, japonês. E match, 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 match. E eu disse, cara, não é possível que esse modelo russo... Ah, porque não era só o negão que queria você, era todo mundo. Não, em Nova York todo mundo se quer. Todos os sabores. Você vê aqueles casais russos com japonês, a criança preta do olho azul, japonês com cabelo crespo, você vê essas loucuras lá. Ótimo. Você vai, você frequenta, lembra? Sim, 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 você desculpa. E aí uma coisa muito legal, diferente do Brasil também, os caras não querem te comer logo, os caras. Eles me chamavam para tomar um café. Olha! Aí eu... A Polly foi surpreendendo. Café? Esse cara quer tomar café. É ela, hein? Aí eu falava... Vou te dar um café aqui, que tu vai ver o que eu vou te dar. Eu vou te dar é o chá. Aí eu fiquei adictiva, porque eu realmente experimentei pela primeira vez uma liberdade sexual. E assim, o sexual de poder... Não vou me expor, tá? Já me expondo, né, gente? Mas assim, de poder transar mesmo, transar, sair de um cara, sair de um apartamento e ir para outro. Uma coisa assim, tá boa! Mas, cara, desculpa me permitir, no Brasil eu nunca tive esse momento. É isso, lógico. Que é um momento na adolescência, que você faz essas maluquices, que você transa, que você faz uma soruba. Eu nunca tive esse momento. Aí eu tive vários casos. Eu tive um caso com um médico paquistanista que dormia dentro do carro, porque ele tinha dois empregos. Eu tive um coreano, que eu fui apaixonadíssima. E aí eu falava para as minhas amigas negonas aqui, eu, gente, eu estou pegando um coreano. Aí elas, amigas, você sabe, né? Enfim, aí depois, enfim. Aí eu falei, amiga, não sei. E era uma loucura, era uma loucura. Eu dei. Eu não quis falar, porque ia ser meio xenofobia. Mas você sabe do que eu estou falando, né? É o menor do mundo. É. Do coreano? Elas que... Não, não deixe. Se você der um Google, qual é o menor pênis do mundo... É coreano, né? É, são os meninos. Mas o dele não era, não. Já vi brasileiro o menor. Aí, estou tentando achar o fio dessa viada. Não, aí tu vai agora... Porque isso é o... Isso é sua entrada. Isso é sua entrada melhor que já teve esse programa. Porque agora você vai para a tua história... Não, então, aí... Exatamente. Então eu me relacionei com várias pessoas. Há alguns drug dealers. Que eu não sei se vocês sabem. Drug dealers é um gente se passa a dizer traficante. Traficante? Mas não era porque eu queria, não, gente. É porque, assim, lá todo mundo era, entendeu? Em Nova York, todo mundo passa um beckzinho. É normal. Uma cidade legalizada também, assim, pros caretas, tá? Uma cidade legalizada agora, porque na época que eu estava lá, eu estava legalizando. E aí, um dia... É um desses mil casos que eu tive lá. Gente, chegou um momento que eu olhei, assim, eu tinha 3 mil matches. Não? Que isso. Mulher. Vício mesmo. Eu ficava o dia inteiro assim, ó. Match, 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 match. Era um vício, era um vício. Você trocou o dedo para daqui. Era um vício. Era um vício. Aí, um dia, estava numa... Era a minha despedida, eu ia voltar para o Brasil. Eu já quero morar em Nova York amanhã de manhã. Ai, vocês entenderam a minha dor. Passando por Tulum. Vocês entenderam a minha dor. O mais irônico disso tudo é que eu fiquei aqui... Eu fui para Nova York porque eu estava aqui sem trabalho. E quando eu fui para Nova York, eu estava lá feliz, dando para todo mundo o Tinder, começaram a me ligar para trabalhar aqui, da vida. Aí eu vim, né? Meu vício estava quase expirando, então eu vim. E aí, na minha despedida, eu fui numa balada muito legal que eu gosto lá de hip hop, ali perto da ponte do Brooklyn. E aí, cheguei lá, estou com as minhas amigas, todas brasileiras, três amigas brasileiras, estou lá, papapá. E aí, saímos. Nisso que a gente sai, eu falo, aquele negão ali, Josi. Aí a Josi, não, Paula, ele é traficante, você não vai ficar com ele, não sei o quê. Nisso eu já estava falando com o cara. Aí, porque, cara, eu não sei qual era o feeling, eu não sei se era o momento, não sei se era nada, era uma coisa muito rápida. Eu não sei se quando a gente já está nessa coisa de pegação, tudo acontece muito rápido. Uma olhada, tu já está pum. Aí o cara pegou, ah, vamos para a minha casa, vamos para a minha casa, vamos fumar uma casa, vamos para a minha casa beber um negócio aqui. E as minhas amigas, assim, né? Aí, tá bom, vou pegar meu carro. E a minha amiga, ele é traficante, você não vai, você não vai. E a amiga, vamos, para. Porra. É que o traficante lá, a gente fala traficante. Não, eu falei exatamente, falei, então vai embora, eu vou. Aí ela falou, não, eu vou ficar com você que eu não vou deixar você sozinha com esse cara. É que você fala traficante, a gente pensa o traficante brasileiro, Cidade de Deus, não vem, né? Não, não. Pensa no Michael B. Jordan, vamos mais por aí. Pensa no Michael B. Jordan, não tão chique, mas pobre. É, classe média, pobre eles também não eram, não. Classe média. Aí, chegou, ele chega com uma van. Olha. Não, a gente esperando ali, ele, peraí, vou pegar meu carro, ele vem com uma van. É por isso que demorou de voltar para a China. Ela passou na Dinamarca, passou até chegar. Rodou, rodou. Rodou. Ele chega com uma van, minhas amigas, joguei elas lá dentro, a gente estava bêbada também, bêbada a gente faz muita coisa que a gente não varia a careta. Minha, eu na frente com o boy, já me pegando, as minhas amigas jogaram, porque não era uma van com cadeira, era uma van tipo de entrega. Lá atrás era tudo vazio. O pessoal estava em pé. As minhas três amigas, eu lembro de virar para trás e os amigas assim, fodeu. Elas estavam sentadas no chão da van. É, e eu na frente com o boy, as três atrás. Você ia acabando. Quando chegou ali, era perto da casa das minhas amigas ali, em Willisburg, aí as minhas amigas saíram, falaram, a gente não vai, obrigado, beijo. Aqui a gente fica e a minha amiga que morava comigo falou, não vou te deixar fazer com esse cara, eu vou com você. Aí a gente chegou lá, sentando no apartamento, cara, um apartamento lindo, falou, gente, eu preciso casar com um negão desse, maravilhoso. Sabe assim, um negão empoderado, já com um apartamento maravilhoso, chique, todo estiloso. Cheguei lá, aliás, vocês querem um negocinho? Isso aqui, não, está de boa, tal. Aliás, peraí que eu vou pegar. Ele pega uma escada e ele sobe, como se fosse um terraço. E aí eu me liguei, que a plantação dele era lá em cima. Ah. É, ele plantava em casa, né? Ele plantava em casa, né? E aí eu vi que ele subiu e desceu. E aí apertou um, foi uma lata, não sei o quê. Eu fui, né, finalizar. Claro. Porque eu fui nessa intenção, meu vô saia no dia seguinte. E minha amiga falou, não vou embora, eu vou ficar aqui no sofá. E aí eu finalizei a noite toda. Quando eu acordei, eu acordei antes do bó, já que eu ia voltar para o Brasil nesse dia, né? Aí eu acordei, levantei, minha amiga espalhafada no sofá assim, falei, vamos embora. Quando a gente desce, vamos embora, eram os dominicanos, né? Aquele carro que vocês chamam, carro vem. O carro chegou, quando a gente está saindo do prédio, para uma viatura. Crê em Deus, pai. Quantas horas para o voo? Meu Deus. Ah, mas é, o voo era noite, né? A gente está saindo do prédio para uma viatura. Falei, não. Cara, sai, os caras entram no prédio. Tipo assim, eles entraram assim, sabe a porta que você deixa aberta, ele já abriu e já... A mesma porta, sabe? Por uns cinco minutos... Por um xixi. Você se safou. Ah, gente, eu não sei se ele ia para esse apartamento, mas eu acredito que sim. não, né? Não, talvez não. Mas essa e muitas outras histórias aconteceram no meu livro. Você podia ter sido presa. Noites em Nova York, me diram.